O Conselho Universitário da UFP, que é a Universidade Federal do Estado do Piauí, se reúne hoje, logo mais às 2h30 da tarde, para definir a lista tríplice que vai ser encaminhada ao Ministério da Educação para a definição do novo reitor da instituição. Sobre o assunto eu converso agora ao vivo pela internet com a professora Sandra Ramos, que foi uma das candidatas na disputa pela nova reitoria da UFP. Oi professora, boa tarde para a senhora, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a todos. Muito contente de estar aqui com você nesse espaço. Que bom. Professora, esse processo de escolha do novo reitor foi judicializado. Qual foi o resultado até o exato momento desta participação da justiça com um olhar mais severo para o processo eleitoral? Bom, o magistrado que examinou a nossa solicitação de suspensão do processo eleitoral no Conselho Universitário, ele impetrou uma medida cautelar até que a universidade encaminhasse as respostas para que ele pudesse ou não fazer essa suspensão em medida liminar. Só que ele entendeu que as 134 páginas que a universidade encaminhou como resposta ao magistrado eram suficientes para que ele não desse continuidade a essa liminar. E o mais interessante, né, é quando a gente para para pensar, né, se um processo de consulta, né, uma eleição para reitor é tão simples, tão fácil de explicar, para que 134 páginas de argumento? Então a gente fica pensando assim, que é até cansativo de ler, não é, Lívia? Com certeza. Professora, mas assim, queria que a senhora também falasse um pouco para a gente da insatisfação. Como a senhora Bendo já nos informou, foi a senhora, a sua chapa, que impetrou esse pedido de suspensão do pleito ali na Universidade Federal do Estado do Piauí. Quais são, o que a senhora alega, o que a sua chapa alega em contrário ao processo eleitoral na UFP? Eu queria deixar muito claro a toda comunidade acadêmica que não se trata de uma discussão ou de um posicionamento pessoal. Se trata, na verdade, de uma defesa pela Universidade Federal e pelo processo de consulta que se realizou nesse período, onde nós encontramos várias fragilidades, muitos problemas que indicam a vulnerabilidade do sistema utilizado na consulta e, inclusive, com risco de fraude. Então, eu acho que eu, como professora da Universidade Federal do Piauí, o professor Bruno Diniz, também na mesma qualidade de professor, nós temos o direito de pedir judicialmente que seja feita uma investigação. E o fato de ter sido suspensa essa solicitação que nós fizemos em medida de eliminar do processo eleitoral, isso não vai conter. Nós vamos procurar, nós já estamos procurando recorrer nesse sentido. Por quê? Porque eu acho que nós temos que ir até o fim nessa resposta à comunidade. Eu acho que não custa nada para a Universidade, quem não deve não teme, não custa nada para a Universidade ela abrir as portas para uma investigação do sistema que foi utilizado na consulta. Isso é uma decisão muito importante da Universidade Federal do Piauí, isso é uma eleição para reitor. Então, não pode ser feito por um sistema que foi utilizado pela primeira vez, com um único teste piloto, envolvendo só mil pessoas nesse processo, num universo enorme como é a nossa Universidade. Mil pessoas não representam nada nesse universo de eleitores e ainda com a apresentação de alguns problemas que nem constam na ata do processo de consulta. Então, são muitas as irregularidades e nós vamos até o fim, Lívio, para investigar sobre como isso tudo aconteceu. Professora, mesmo assim, mesmo no mês desse meio, de todas as questões que esse processo está sofrendo, está marcado para as duas e meia da tarde de hoje uma reunião do Conselho Universitário para a composição desta lista tríplice. Qual a sua expectativa para essa reunião de logo mais? Bom, eu já começo pontuando algumas irregularidades, né? Foi elaborada uma resolução, a resolução 025 barra 2020, que regimenta essa eleição pelo Conselho Universitário, que é o Colégio Eleitoral. No entanto, foi suspenso dia 26 e a resolução consta a data do dia 26. E não foi feita uma outra resolução, ou seja, a que vai acontecer hoje está sem regulamentação, certo? E nenhum dos candidatos que foram inscritos no processo foram convidados a participar. Então, vai ser uma reunião com os conselheiros para decidir, sem ouvir as partes, como é que a gente vai se apresentar para o Conselho Universitário com as nossas propostas se a gente não foi convidado a participar dessa reunião. Então, tudo já demonstra a forma aligeirada com que esse processo está acontecendo, única e exclusivamente com o único objetivo de que não haja risco de vir um reitor pró-têmpore para a Universidade Federal do Piauí. Porque se criou um clima de terror, espalhando para a comunidade acadêmica, que um reitor pró-têmpore significa um auditor, um interventor. E, na verdade, essa lei, que ainda é do governo Fernando Henrique, ela só protege a instituição para, em casos como esse nosso, de pandemia, onde não há tempo suficiente para fazer uma eleição com decência e ordem, dentro das expectativas que se tem para uma eleição para reitor, venha um reitor indicado pelo presidente para que haja tempo para essa eleição. Então, não existe esse terrorismo. Então, o ideal é que nós tenhamos uma eleição que possa acontecer dentro dos conformes, com toda a segurança que a comunidade acadêmica merece. Ok, professora Sandra, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para a senhora e até uma próxima oportunidade com mais informações para o nosso telespectador. Obrigado. Eu que agradeço. Estamos às ordens.